Chegou o Heródico Vilda, ao vivo na Blizz, tá ligado? Só quem tá feliz, joga a mão pra cima, geral, geral Joga a mão pra cima, geral, geral, geral Ah yeah, oh yeah, ah yeah, oh yeah É o bloco da alegria, 2.0 mulher Ah yeah, oh yeah, ah yeah, oh yeah É o bloco da alegria, 2.0 mulher E o Jimildo, ele vem assim, ó Já lembro da mídia, o moral de Amélia Rodini Vai, 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 vai Sol, sol, leu Malvinha, safadinha aqui, gosta do perigo Malvinha, safadinha aqui, gosta do perigo Malvinha, safadinha aqui Atenção, mulher de solteira, bota a mão no gênio e faz isso, vai Isso, 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 seu bombom do peru Vai, isso, 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 vai Seu bombom do peru Vai, seu bombom do peru Vai, 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 vai Isso, 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 seu bombom do peru Olha pro ex, dá um tchau, diz que não vai sentar Olha pra ele, baby, faz, vai Só pra perraçar Olha pro ex, dá um tchau, diz que não vai sentar Agora faz o toma, perraçando ele, vai, vai Toma, 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 toma Só toma, só toma, toma, só Toma, 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 toma Chegou a pistola do amor Chegou a pistola do amor Chegou a pistola do amor Novinha safadinha aqui, gosta do perigo Novinha safadinha aqui, gosta do perigo A mulher que tá solteira e pina e pina Vai, 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 vai Isso, 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 seu bumbum no meu pirulito Isso, 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 isso Isso, 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 seu bumbum no meu pirulito Isso, 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 seu bumbum no meu pirulito Vá fora, vai, vai Vá, seu popô, meu filho, vai Vá, seu popô, meu filho Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando você comer de junho acende logo o fogupeirão É o fogo com pagode dominando o paredão Quando um vulcão subiu, Carolina, vai Carlego da Mídia, o moral de Amélia Rodrigues Vá no chão, bebê, vai, vai Carlego da Mídia, o moral de Amélia Rodrigues Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepéu Embrasa, 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 vai, vai Viva, vai, vai Fogo do pepéu 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 Ela espera o ano inteiro pra chegar Quando chega o mês de junho acende logo o fogupeirão É o fogo com pagode dominando o paredão Quando um vulcão Fogo do pepéu Fogo do pepéu E Braza vai, vai, Viva São João Fogo, fogo, fogo... E você junto vai! Fogo, fogo, fogo... Viva São João Mas tá danado de bom, meu compadre Viva São João Levo da Mídia, com moral de Amélia Rodrigues Vai, desce Vai, desce Ata são mulheres solteiras Vai no chão, vai Agora desce Agora desce Agora desce Só desce Só desce Só desce Só desce Viva São João Viva São João Sol só ali Is, 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 is Yeah, 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 yeah Isso, Produções Dá minha noite e vem pra favelinha Hoje ela tá com fogo Joga essa zorra nos peitos do fi Bota, 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 bota Dá minha noite e vem pra favelinha Hoje ela tá com fogo Joga essa zorra Vai, 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 vai Bota, só bota, bota, bota Bota, só bota, vai Bota vela, bota vela, bota Bota vela, bota vela, bota vela, bota Bota, vai, 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 vai Bota vela, bota vela Bota vela, bota vela, bota Só soliu, só soliu Oh vai, desce, sua domada Vai, desce Vai, vai desce Ei, ei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá quitando, tá cafetando Tá quitando, tá cafetando Tá quitando, tá cafetando Tá quitando, tá cafetando Fala pra mim, Barbiguel Fala, fala, vai Barbiguel, se você quer ser Meu namorado Fica ligado Preste atenção Na minha posição Vem de quartão, vem de quartão Vem de quartão, vem de quartão Vem de quartão, vem de quartão Vem de quartão, vem 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 Com a outra tá me chamando Ela bota a alma no chão E com a outra tá me chamando Ela bota a mão no chão E com a outra também chão Eu disse calma bebê Tu vai, tá quentando Tá quentando, tá quentando Tá quentando, tá quentando Tá quentando, tá quentando Opa Miguel, se você quer ser meu namorado Fica ligado, preste atenção na minha posição Vem de quartal, vem, vem de quartal, vem Vem de quartal, vem, vem de quartal, vem Vem de quartal, vem, quartal, vem, quartal, vem Vem de quartal, vai, vai, vai Vem de quartal, vem, 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 vem Ah, esse bloquinho Produções Carlego da Mídia, o moral de Amélia Rodrigues Nós dois dentro do quarto, fazendo a noite toda Sua mãe dizendo que zoada na zorra Tá ligada, lá, safada é muito louca, vai Trepa, mão na boca trepa Trepa, mão na boca trepa Trepa, trepa Trepa, mão na boca trepa Trepa, mão na boca trepa Trepa, mão na boca trepa A gente naquele rally roll lá no escurinho Eu botei a mão na boca dele e falei amor Devagar, devagar, devagar Mais dois dentro do quarto da mãe dela fazendo aquele jeito Ela falou assim, vai, pede, bota que eu boto, pede, pede, pede pra bota que eu boto, pede Aí eu falei assim pra ela, ah Nós dois dentro do quarto fazendo a noite toda Sua mãe dizendo que zoada da zorra Tá ligada, nossa pode é muito louca, vai É pra mão na boca, trepa, trepa, trepa Só trepa, só trepa, trepa, só trepa Só viola, só viola, só viola, só viola O problema não é ela beber O problema é quando ela começa a te olhar desse jeito Ela fica maluca, 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 ela fica É só botada forte que tá gostoso demais É só socada forte que tá gostoso demais É botada forte que tá gostoso demais Atenção, mapinha, vai, vai, vai É só socada forte que tá gostoso demais É só botada forte que tá gostoso demais É só socada, é só botada Atenção na minha, vai, 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 vai Rebola Vai, eu leve ela pro cantinho da Blitz E falo assim pra ela, oh, gostosinho, né Bele? Vai, se gostosinho, vai, se Vai no cantinho Do Reggae privadinho vai no cantinho No cantinho, do reggae privadinho No cantinho, do reggae privadinho Ai vai tomar Sexo do escurinho Só sexo, só sexo Só sexo, só sexo Sexo do escurinho Sexo do escurinho Sexo do escurinho Sexo do escurinho So viola So viola Vai no cantinho Do reggae privadinho No cantinho, no cantinho Do reggae privadinho Vai no cantinho, no cantinho Do reggae privadinho Ai vai tomar Sexo do escurinho Só sexo, só sexo Só sexo, só sexo Seque, só sexo Aí eu levei ela pro cantinho e falei assim, você não me engana Sou carinha de Santinho, você não me engana Toda safada é santinha, Toda santinha é safada Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Toda safada é santinha, Toda safada é safada Toda safada, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha O cara fez o trabalho direitinho Mas faltou só uma única coisa Se quer uma botada valoriza a mamada Se tu não chupar direito muito menos vai sentar Se quer uma botada valoriza a mamada Se tu não chupar só vai, só vai Vai por cima, ela vai por baixo Ela vai por cima, ela vai por baixo Ela vai por cima, ela vai Que legal, vai, vai, vai Ela pegou dinheiro com a janta, pra curtir com o MT, Hoje no show do erótico É daqui pro MT, pro motel Vai brazar, ó, vai Tropa do Tadara Fila Proadão de uísque Quis honrar nenhum, o agiota vai esperar Porque hoje vou madear, eu vou madear Vou pra agonia, sem ter hora pra acabar Porque hoje vou madear, mais uma vez Quis honrar nenhum, o agiota vai esperar Porque hoje vou madear, eu vou madear Hoje eu tô na blip, sem ter hora pra acabar Porque hoje vou madear, eu vou madear Meu blip, nada ainda Vou madear, eu vou madear Eu vou madear Eu vou madear Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vai, 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 vai Bovaria 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 Sobe alto, sobe alto Is, 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 is Is, 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 is Chegou o Herótico Builder Você medem Is I Ex Hé Il Hoje vou vadiar, eu vou vadiar Eu tô na blick, cê tem hora pra acabar Hoje vou vadiar, vou vadiar Que zurra, nenhum agiota vai esperar Vou vadiar, vou vadiar Hoje eu tô na blick, cê tem hora pra acabar Hoje vou vadiar, eu vou vadiar Hoje vou vadiar, hoje vou vadiar Hoje vou vadiar, hoje vou vadiar Hoje vou vadiar, hoje vou vadiar Vai, 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 vai Oh, 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 vadiar, oh, vadiar É o trenzinho da alegria bebê Vai, vai, vai Faz o trenzinho, o trenzinho, o trenzinho da alegria Agora faz aquilo do Chaves, vai Isso, 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 isso Produções, vai, vai, vai Vou te esperar chapado, meia noite no complexo Nossa fada é pona, tá ligado o baticeu É só alegria, é o seu altimento, vai, vai Galego da mídia, o moral de Abélia Rodrigues Só sex Geral, geral, geral Geral, geral, geral O pó espalha pra geral A gente não é só sej Na hora do amor Então vai de cabeça pra baixo Vai de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, de gorda pra cima então Vai de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, de gorda pra cima então Vai de cabeça, vai, vai, vai Ei, 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 ei Vai de cabeça De gorda pra cima Beijo da puta, né Eu tô, nós, e ela Beijo da puta, eu tô, nós, e ela Me junte a putaria, eu, tu, nós, ela, eu, tu, nós, ela Não pode espalhar pra geral, que a gente não é só sexo Vou te esperar chapado, meia noite no complexo Essa foda é foda, tá ligado, bate certo Essa putaria, sentimento, vai, vai Só sexo, só sexo, em braça, em braça, vai, vai Só sexo, só sexo, sexo,VI Só sexo, só sexo, só sexo, só sexo O presinho continua, o preso da putaria O trisil continua Vai, trisil dá Es, 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 es Espalha, 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 espalha O pode espalha pra geral E a gente não é só sexo Na hora do amor Ela vira bailarina Do amor Do amor Na hora do amor Ela vira bailarina Vai de cabeça pra baixo Vai, vai, vai De cabeça pra baixo Vai, vai De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo De cabeça vai Vai, 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 vai De cabeça pra baixo Vai de cabeça pra baixo De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Alô Juninho, alô Juninho, com foca salvador sempre presente, tá ligado né? Fucuque Brasil, eu vi seu bicho, eu vi seu bicho Tu gosta que te bate e te xingue, eu gosto que me xingue minha mãe Tu gosta que te bate e te xingue, eu gosto que me xingue minha mãe Tu gosta que te bate e te xingue, eu gosto que me xingue minha mãe Hoje é dia de tomar bebê, vai, tu vai tomar Galeco da mídia, o moral de Amélia Rodrigues Vai tomar, vai toma, vai tomar, vai tomar na xero Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar na xero Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai 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 Tu vai tomar, vai tomar na xero Obrigado meu amor, vai tomar, vai tomar Beijos, beijos, beijos 다 concentra, com força, mas com força bruta Só a nova e a maluca, senta com força mas com força bruta Só a nova e a maluca, senta com força mas com força bruta Agora senta Agora senta Agora senta Agora senta Sobe a nova Isso, 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 isso Felipe bota o pé, saia pra nasando hoje, tá ligado né? Viaje, viaje, viaje Isso, 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 isso Que brosa, que brosa Tu gosta que ele bate e me xingue Eu gosto que me xingue meu amigo Tu gosta que ele bate e me xingue Eu gosto que me xingue meu amigo Tu gosta que ele bate e me xingue Eu gosto que me xingue meu amigo Eu gosto que ele bate e me xingue Eu gosto que ele bate e me xingue meu amigo Eu gosto que ele bate e me xingue meu amigo Eu gosto que ele bate e me xingue meu amigo Eu gosto que ele bate e me xingue meu amigo Eu gosto que ele bate e me xingue meu amigo Toma, vai, toma, vai Toma, vai, toma, toma na xero Só viola, só viola, só viola Senta com força, mas com força bruta Só nove é maluca Senta com força, mas com força bruta Só nove é maluca J.R. Mutimar, tá presente Fez bebê aqui na praça, pai Vai, senta, lá, 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 lá Só nove é maluca Agora senta, agora senta, agora senta, agora senta, vai Agora senta, agora senta, agora senta, vai Agora senta, vai, 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 vai Agora senta, agora senta, agora senta, agora senta, vai Só nove é maluca Irmão 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 Tá demais, tá demais 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 Tá demais, tá demais, tá demais, tá demais, tá demais... Tchau, tchau.